Música Música Silmara, parabéns pela regência e eu gostaria que você nos contasse qual é a proposta do Coral ThyssenKrupp. Bem, eu que agradeço em primeiro lugar a Malu Canto de estar aqui no Enacop. Foi o maior prazer o convite, hoje de manhã nós tivemos uma oficina para quase 40 pessoas regentes, não regentes e foi uma manhã deliciosa. E a proposta do Coral Infanto Juvenil ThyssenKrupp é uma proposta cênica, é uma empresa alemã que nós temos em Campo Limpo Paulista e eles dão todo o apoio para a gente, possível e impossível, na cultura do nosso Brasil que a gente faz aí com o maior amor e carinho. E então eu tenho esses jovens de 8 a 18 anos, por que 18? Porque eles entraram no Coral com 8 anos de idade e nós estamos comemorando os 10 anos do Coral esse ano, com o musical Brasil dos Brasis, que nós apresentamos 6 músicas. Como foi a preparação para participar aqui do Enacop? Bom, foi um grande desafio, porque nós começamos os ensaios em fevereiro, né, até fazer a seleção vocal de todo mundo e a seleção vocal que eu digo é as crianças chegarem no coro, porque lá as portas estão abertas para todo mundo e a gente começou esses ensaios, na realidade, no comecinho de março. Então nós tivemos aí 3 meses, até ontem, para preparar essa apresentação, que foi um grande desafio para a gente, mas foi muito gostoso, porque o grupo é muito comprometido. Tivemos a participação de 4 grupos infantos juvenis, que a brilhantaram, já começamos a parte das crianças e jovens, assim, com muita alegria, muita satisfação, porque foi um espetáculo maravilhoso. Todos estão comentando como foi linda a apresentação desses 4 grupos hoje. A gente sabe que a música é fundamental para a felicidade do ser humano. A música está na nossa vida sempre. Cantar faz parte do nosso dia a dia. Então essa atividade é muito benéfica para o desenvolvimento das crianças e dos jovens. E a gente vê nesse resultado de hoje, nesse grande espetáculo do Enacop, essa grandiosidade do trabalho do canto coral.